Olá, hoje é um dia muito especial, celebramos o querido São José, o santo de todas as graças e terror dos demônios. Coloque com confiança todos os seus pedidos nas mãos amorosas de São José e você verá a força da sua intercessão. Lembre-se também de compartilhar este evangelho, existem muitas pessoas próximas de você necessitando do auxílio do céu. Peçamos o Espírito Santo. Pai, neste dia de São José, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que este evangelho seja para nós a mensagem de bênção para a nossa vida. Que possamos ouvi-la, obedecê-la, como fez São José. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 16, de 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu o que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está preparado para obedecer ao Senhor em tudo? Este é o testemunho de São José. Não temos palavras de São José, mas as suas atitudes são um programa de vida espiritual. A primeira lição é a de indicar que a fé e a palavra de Deus andam de mãos dadas. Mateus nos diz que José era um homem justo, isto é, possuía todas as virtudes. Se ele não fosse um homem virtuoso, duvido que pudesse ouvir a mensagem do anjo para levar Maria para sua casa, protegê-la e cuidar dela e do seu filho. Aqui temos a lição importante de como reagir diante dos mais diferentes problemas da vida. Isso vale para a vida pessoal, as dificuldades de relacionamento, doença, problemas financeiros e de qualquer ordem. A fé de José foi posta à prova quando ele descobriu que sua noiva Maria estava grávida. Ele não se pôs a julgar ou reagir com mágoa, raiva ou vingança como talvez nós faríamos. A sua reação foi de levar o problema a Deus em oração. Ele soube ouvir, entender e obedeceu. Ao longo da quaresma, especialmente quando nos reunimos em torno da mesa eucarística na Santa Missa, oremos a São José. Que ele nos guie e nos ajude a abrir o coração como ele fez a vontade de Deus. Para que sejamos retos e justos, para que sejamos homens e mulheres segundo a vontade de Deus. Para que possamos orar. Pai, mostra-me como eu me encaixo neste teu plano. E agora é importante também entender a importância dos sonhos. Deixe Deus falar com você nos sonhos. E então faça o que o anjo do Senhor o orientar. Pense um pouco. Você está pronto para colocar sua confiança no Senhor? Para lhe dar ajuda e orientação em tudo? Você crê como São José que Deus responde? Oremos. Senhor Jesus, muitas vezes diante dos problemas ou dificuldades de relacionamento, reajo de modo negativo. Dai-me o auxílio do Espírito Santo, para que como São José, sem perder a esperança, e nem buscando vingança ou guardando mágoas, eu busque em oração o que devo fazer. Amém. Com a intercessão de São José, o Deus Todo-Poderoso, atenda os nossos pedidos, afaste o mal da nossa vida, e nos dê a graça de viver a palavra de Deus, como ele, São José, viveu. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Deixe um comentário sobre São José. Compartilhe esta mensagem. do Filho e do Espírito Santo.